olá pessoal tudo bom com vocês pessoal aqui é ontem nós tivemos aqui mostramos né para vocês olha aqui pessoal a água saindo para fora aqui ó ó tá invadindo aqui invadiu toda a pista pessoal da ressaca que deu pessoal olha só pessoal tudo vindo ali ó pelo canal da entrada e saída dos barcos ali de pesca os barcos da petrobras ali aí ó a lagoa mandando água para fora olha ali aquele senhor eu só tinha ouvido falar disso aqui olha aí pessoal a água tomou conta um bom pedaço aqui do asfalto a água tomou conta a água tá subindo pessoal na calçada aqui ó aqui ó ela tá subindo por aqui invadindo o assalto e subindo lá pela olha olha as casas do outro lado eu nunca tinha visto assim olha pessoal as casas ó com água no pátio umas estão com água no pátio até a gente postou vídeo ontem né foi ontem e ontem daqui só porque a gente nunca tinha visto esse jeito dessa forma pessoal que é três dias seguido que vai dar para a gente fazendo vídeo aqui por isso que a gente diz para vocês que todos os dias se nós viermos aqui vai estar diferente uma forma diferente de mandar um vídeo para vocês porque é assim pessoal as as casas lá tem umas que já entrou água dentro das a água já entrou nas casas lá ó o pátio das casas e umas até dentro de casa já mesmo será sim aquelas lá ela abaixa o portão marrom lá ó olha só pessoal olha o asfalto como é que tá o pessoal tá com medo de passar ali é o pessoal tá com medo tá olhando e tá manobrando ó vamos tá manobrando porque passar mais uma vez conseguindo não tem medo de passar pra dentro caminhonete é melhor né não é tranquilo olha só pessoal ó olha os carrões da água lá ó tudo vindo dali ó da embarque desembarque ali dos barcos eu não sei como é que chama aquilo aquela aquela rampa ali de de acesso ali para os barcos eles puxa o barco para fora para pintar para consertar né quando tem que consertar e aqui pessoal é em Bé ó é em Bé que nós estamos aqui tem que gostar muito de passar aqui com essa água se vocês olhando salgado do mar aí tem que gostar né da folia e olha só agora aqui pessoal ó tá fechado o vidro não é assim pessoal quando for passar a água assim ó ó isso aqui dentro que eles estão passando ali é errado viu pessoal tá na beira aqui ó tá na beira aqui ó olha lá os carros passando aí dentro da água temos que ver lá na barra dos restaurantes lá viu o senhor aqui da bicicleta com água no joelho ali ó tá tá lutando aí pessoal ó ontem nós tivemos aqui mostrando pra vocês um pouquinho de água né que tava tava mandando pra cima pro asfalto ó agora abre a janela um pouquinho se da diferença vou deixar cá faz tempo é errado Tem que ver apigar pra cima dessa forma esse lugar é黄 que tem Pitнибудь em Bé já gente fazendo agora eu não já disse ali ó ó ele pega eles recentemente um pouco de asfalto ó é só olha só ah lá pessoal Agora vai embaixo e vai aparecer alto. Agora hoje, pessoal, vou passar alto. Ninguém se atreve hoje. Ninguém se atreve a descer. Não tem. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Onda até lá no asfalto não. Olha lá as ondas no asfalto. O carro passando. Olha lá. Muita água que tá entrando. Agora parou, pessoal. Agora ela tá recuando, ó. Ela tá dando uma recuada. O pessoal tá meio torto aí. Eu procuro fazer o que dá, mas eu me esqueço. Eu não tenho jeito de fazer. Eu só quero mostrar pra vocês. E é isso aí. Passa, ele passa. A gente só tá fazendo uma filmagem aqui pro pessoal ver. Legal, né? Vamos na barra ver como é que tá na barra. Vamos fechar os vidros primeiro, né? Ver os vidros. Não tinha visto assim ainda aqui. Não tinha visto assim ainda. Primeira vez que eu vejo. É? Vamos lá. É alto, né? Olhem só, pessoal. O que que é a força da natureza, né? Fecha os vidros. Olha só, pessoal. Agora deu uma aliviada. Mas tá lá em cima ainda. Dá. Nós vamos lá na barra mostrar pra vocês. Olha só. E aí, então, pessoal. Pra quem não me conhece, né? Deixa nós se apresentar aqui pra vocês, né, Silvio? Sim. Olha como se bateu. Eu sou o Sandra do canal Sandra Bandeira Família e Natureza. E tem o Silvio também, né, Silvio? Tudo bom. Que é meu filho. Tem dois canais também. A gente se empolgou ali, nem se apresentou. Porque nós nunca tinha... Todos os anos que a gente mora aqui, já que faz 15 anos, Nós nunca tinha visto assim desse jeito, né, Silvio? Sim. A água avançando assim. Daí o Silvio também tem os canais dele que é... Silvio Segredos da Oficina, né, Silvio? Isso. E Silvio traiu o demoramento. É isso aí, pessoal. Também os vídeos... O canal deles desse canal são bons, né? Sobre pesca e... Olha ali. O pessoal criou ontem. Ó, pessoal. Ontem teve os vídeos de ontem, ó. Que tava seco aqui e tudo, ó. Aqui a água também invadiu, ó. Olha lá. Olha os cômodos que a gente disse pra vocês, ó. Que nunca tá igual, ó. Olha lá nos cômodos. A água tá encostando, batendo nos cômodos. Ó, não tem areia pra... Tá lá em cima, não tem nem de caminhar. É, pra ninguém caminhar, pra ninguém pescar, né? Que loucura, hein? Mais um pouco, se tá forte mesmo, enche aqui, ó. Mais um pouquinho, ela enche quase pra cá. Mais do jeito que tá vindo. Olha se o jeito que o mar tá enchendo a laguça, ó. Ah, tá uma... Como é que se diz? Vazante é decente. Não, né? Entrando. Tá enchendo. Tá enchendo muito rápido. Olha aqui, pessoal, ó. Aqui também, ó. E ali invadiu a Petrobrasa. Olha lá na Petrobrasa, a água. A Petrobrasa tá dentro d'água ali também, ó. Aqui agora devagarinho eu vou mostrar pra vocês. Isso que não choveu, nem nada, né? Aqui é as entradas, o portão da Petrobrasa aí, ó. Aí, pessoal, ó. Aqui tá pouco, lá tá mais, ó. Olha só, pessoal, os carros. É, esse... Esse... Ele tem um valo ali, pessoal. Aqui tem. Tem um valo. Aquele valo a gente lá no Brasport. É. Vamos aí, pessoal. Olha, uma tarde aí, ó. Friozinho. Vai manobrando, né? Mostrando pra vocês aí. Espero que vocês gostem do videozinho, né? Que vocês curtam, comentem aí pra nos ajudar, né, Sil? Sim. Ajuda nós aí. Ajuda nós aí, pessoal. Ajuda nós aí, pessoal. Nem que seja legal, ok, like. Qualquer coisa aí que vocês escrevam pra nós aí, hein. Pra nos ajudar. Tudo é válido, pessoal. Ó. Aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando, né? Dos meus conteúdos, assim. E daí... Ali a... Tá aqui em cima a água ali. A boia que ela subiu lá em cima, ó. Mas aqui é o nosso leito, pessoal. Porque... Mostrou de lado, ó, pessoal. A boia tá cá em cima. E a água tá lá nos contos. E aí? O mar não... Vamos ver o mar ali. O mar não invade aqui, poia. Só por Deus mesmo. Ali ele é onda, subindo, lavando. Aqui, pessoal. Nossos carros estão estacionados. Tem pessoas, não dá pra ver muito. Olha aqui, pessoal. O mar se encontrando aqui de novo. Mas só que tá bem alto. Ah, vou ter que chegar lá. Vou ter que tocar a água nessa caminete. É muita gente, pessoal, que veio pra cá. Acho que um começa a ligar pro outro, né? Por ser domingo também, né? É, hoje é domingo. Mas acho que mesmo assim, com o friozão que tá, né? Acho que um avisa o outro. Olha lá, ressaca, pessoal. Arrancou todas as pedras lá na frente. Aqui é o restaurante, ó. Tinha época que a água invadia até dentro do restaurante. Uma vez que deu uma ressaca muito grande. Te lembra, senhor? Sim, olha lá. Arrancou as pedras lá na frente. Sim, arrancou. Pra ver, assim, como pode vir aqui dez vezes. E dez vezes vai tá diferente. Ali o Mara jogou as coisas aqui em cima. Ali jogou a... Ah, jogou a boia, pessoal. Por lá de fora, ó. Não, você não tá filmando, vai. Cara, isso. Ali, pessoal, ó. Olha onde veio parar a mangosta pra dar braço. Cá em cima. Subiu, ó. Olha. Subiu por aqui, ó. E trouxe cá pra cima. Bem. E aqui as pedras, pessoal, arrancaram tudo. Acredo. E ali, ó. Bem na beirinha aqui, ó. As boias que a gente fica. Olha ali, a boia subiu pra cima das pedras. E jogou pra cima. Isso é de reforço do mar mesmo aqui. No mais, pessoal. Quando ele quer aqueles pratos que é dele, pessoal. Aqui lavou tudo, pessoal. As pedras, ó. As pedras, ó. E aí, pessoal. Como vem, ó. Vamos dar o nosso estudo, né? Vamos dar o laçado. E aí, pessoal. O povo gosta de correr risco. Fica tudo perto, comer. Mas estão ali, né? Paraguinho. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, pessoal. Lá na frente, lá. Porque ele tá chacoalhando um pouco. e também... A melhoria é a Mara onde é que tá? Tá na beira das pedras. Aqui é o bico das pedras. Do lado de Embé. Da praia de Embé. Ah. Mas eles trados no Mar vêm lá, lavou tudo. Lá na frente lavou tudo. Fica tudo. Olha a água de pílula É, tomaram as duas copas de espaço que tomaram dele, né? Vou colocar mais um pouquinho Não tá, pessoal? Se não quer passar lá pela água de novo Mas eu acho melhor nós ir até ali à frente fazer a volta, né? Seja até os bombeiros, se der Onde? Uma pra cima ou não? Uma pra cima vai estar também Não, ali é muito alto, né? Não, ali vem também Não, ali o cara é muito alto Tem todo o nosso bem aqui em cima O pessoal vê que tá tão sujo Que eu vou jogar água cá em cima A água com sal Já tá até me agoniado já Depois a gente passa na água e depois você arrepende O pessoal tá tudo bem afirmado aí Deve ficar risco, né? É, pessoal, mas o mar veio sim, ó O mar veio por ali, pela aquela escada ali, ó Essa água daqui é do mar, ó Que veio ali pela aquela entrada da escada Ó, então você tá aqui em cima? Sim, sim, tá ali em cima Sim, sim, tá ali em cima Aqui, ó Olha aqui, ó Molhado dele entrou, ó Deve ter ficado mais alto Porque o outro meio de sobe, né? Baixa É, pessoal, então eu vou sair por aqui, ó Pelaquelas entradas ali, essas escadinhas Sobe e desce, né? Tá aí, nós nem esperava, né? Se eu quero sair outro videozinho aí, pessoal Pra vocês Dessa proporção de água, assim Muita água Um vídeo bem molhado, né? Sim Bem molhadinho Muita água discreta E agora a gente, né? Vai ficar parado ali um pouco Vai atravessar e vai embora, é isso? Isso Tá na hora do café já Boa, pessoal Falei Também ontem a gente já perdeu meia hora de vídeo Não, quando a gente começa a fechar muito vídeo, assim Fica muito longo É, agora já faz tempo de 16 minutos já Porque a gente tá mostrando as coisas pra vocês A gente se esforce pra não ser uma coisa cansativa Mas às vezes, como o Silvio mesmo sempre fala Não tem como Tem coisa que não tem como pular nessa Eu tô falando coisa pra vocês Que eu que moro aqui Nunca tinha visto É Nunca tinha passado com água ali Daquele dia É a primeira vez Só tinha escutado falar, né? Mas daí foi dias que deu muita chuva Muita chuva Com chuva já tinha visto Agora sem chover Uma vez com chuva, assim Nem esse valo ali a gente não enxergava Eu vim aqui A Cristina vinha vindo com água na cintura Travessando lá atrás Eu vim com o irmão Nedir Te lembra? Não, não Vim com o irmão Nedir e com a irmã Lúcia E era muita água E eu não quero ir embora muito tarde também Porque eu vou ter que botar o macaquão de pesca Lá, a jaqueta de pesca E dar uma lavada E lá vai pegar o lava-jato lá E tem que lavar ela, pessoal Por baixo, as portas, por cima Ah, sei lá no braço morto Não vai estar também Esse peixe lá de fora Que nem certo Não, não Não subiu tanto, senhor Mas aqui também não dá pra dizer Que só esse ventinho aí Aí pessoal Olha o pessoal de novo Tudo com medo O pessoal aí dos Peugeot Cuidado, tá cansado com a água aqui Peugeot puxa água lá embaixo 206 principalmente Puxa água bem lá embaixo Daí a água puxa pro motor E quebra o motor É complicado, né Na calça hidráulica E o pessoal tá vendo Que não dá pra vim de bicicleta, né Então se arriscando Mas eu vi esse coitado Tem que passar lá pra ir embora E agora? Será que estão passando? Tem que dar mais uma volta Olha só, pessoal Ali, aquela caminheta E o mar ainda continua E o mar ainda continua Pessoal Mandando água pra asfalto Tem muita gente Que ainda atravessa Porque não se dá conta Que é água salgada do mar Então tá, pessoal É isso aí, né, Silvio? Sim Acabou a aventura aqui, né? Acabou-se Ali que eu comecei a achar Antes também Na frente, ó É, pessoal Ali na frente, ali, ó A gente começou a ver Muita água lá, ó Como ali, Silvio? A gente começou a achar Muito molhado E não choveu, sabe? Aí o Silvio já desconfiou, né? Ficando estourado Foi uma que estranha Vem lá do Vem do rio A água É, tá muito molhada Aqui, pessoal Aqui ela subiu também Lá na frente Ela foi até o asfalto Aqui, ó Hoje é domingo, dia 11 Hoje é dia 12 É Aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Ela subiu aqui, ó Olha ali, ó Tá na beira, pessoal O aparelho ali, ó O aparelho com a... Que perigo, ó Que não conhece, né? Sim Bota mais pra frente Um pouquinho o carro, pessoal Já cai no rio, já Bom, então vamos encerrar Aqui o videozinho, né, pessoal? É Tá aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa aí se o video não ficou muito bom Mas a nossa intenção era Abrajanar um pouquinho Era Compartilhar com vocês, né? Repartir com vocês esse momento ali, pessoal Aqui subiu tanto que o rio Que foi lá, ó Lá no asfalto A água está lá A gente ficou forte Que estava descendo A cidade Está bem vizinho É Verdade, pessoal Tá aí, ó Um fim de tarde bonito, ó Solzinho Batendo lá nos edifícios Aqui a água está mais calma Pra lá, pra baixo Está mais agitada, né? Mais perto do mar É isso aí, pessoal Uma boa semana Pra vocês Com muito próspera Muita saúde Muita paz Que Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus, pessoal Muito obrigado Por tudo Pelo carinho Beijão no coração De cada um de vocês Tá? Tchau, tchau aí, pessoal Tchau, pessoal Tudo de bom pra vocês E Valdir É Valdir Eu O Silvio estava reclamando Que eu não dei o abraço Que tu mandou nele, Valdir Mas estou dando agora aqui, ó O abraço do Valdir Obrigado, Valdir Obrigado, viu, Valdir Pelo carinho com nós Comigo Com a minha família Tchau, pessoal Beijão no coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau